Hoje tem Sensacional aqui na RedeTV. Daniel Buquerque vai conversar com Cristiana Oliveira, com Oscar Schmidt. Já viu que o programa tá muito chique, né? E como Daniel Buquerque é muito chique, ela vai passar aqui pelo TV Fama pra contar pra gente como é que ela faz pra dar mesada pras filhas. E Dani, meu pai era um muquirana quando me dava mesada. Às vezes ela fingia que passava dois meses e não me dava. Quero saber quanto é a mesada delas. Me conta aí. Daniel Buquerque marcou presença na Missa de Ação de Graças em São Paulo. E nós aproveitamos o momento pra fazer uma pequena reivindicação. Também viemos aqui encontrar você por um outro motivo. Nós viemos junto com as filhas reivindicar o aumento da mesada. Gente, você! Olha a bichinha antenada, hein? Jura? Você acha muito pouco? Amiga, não faz isso não. Amiga, 20 reais não dá pra nada. Dá nada, né? Na verdade é o seguinte, eu e o pai, aí elas têm uma conta poupança que não é esse valor. A gente dá um pouquinho mais, né? Sim, sim. 25. Não, é mais, é mais, mais do que isso. Só que os 20 reais, assim, sei lá, se a gente vai num, por exemplo, num shopping, eu pago sorvete, compro uma roupinha. A mamãe paga, o papai paga. Por que que eu dou os 20 reais? Porque quando elas vão, assim, ao shopping, elas, sei lá, eu quero comprar uma canetinha, alguma coisinha, ah, custa 27 ou custa 15 e tal. E justamente assim, ah, eu quero isso, mas eu preciso? Pra ter isso eu tenho que juntar, sei lá, três meses pra comprar isso e tal. Justamente pra elas terem uma educação financeira e naquela coisa de ter o pé no chão. E você imagina, se eu dou 100 conto, elas não vão dar valor. E é tão bom elas sonharem, assim, dela chegar, puxa, eu quero muito isso. E você juntar, você não juntava, gente? Às vezes juntava, juntava, juntava. Dani, participa, Hondura. Aumenta só mais um pouquinho. 5 reais, assim, 25 cada uma? Nossa, gente. Um dia eu fui com elas no shopping, aí a Alice queria uma coisa de 37 reais. Aí tem 20, né? Aí eu falei assim, tá, eu posso te emprestar, depois você paga, né? Não acredito. Te juro por Deus. Eu falei, depois eu vou anotar aqui, no dia que eu emprestei, e depois você paga. Sabe o que ela falou? Ai, querida, não quero ficar devendo nada pra ninguém, não. Maravilhosa. Ela é das minhas. Arrachei um bico, eu falei, olha... Tinha um tom nela. Pra mim, fechou. Tinha um tom nela. Meninas, tentamos, tá? Mas a mãe não abre mão. Tinha um tom nela. Tinha um tom nela.